Boa tarde pessoal, estão me ouvindo? Queria agradecer a presença de todo mundo que está assistindo, a presença virtual de todo mundo. Vamos iniciar aqui o nosso webinar sobre usabilidade e user experience em e-commerce. Primeiramente eu queria me desculpar com todos aqueles que se inscreveram para esse webinar nas outras oportunidades em que foi cancelado. Eu tive alguns probleminhas de saúde e precisei cancelar, mas hoje está tudo bem e vamos que vamos. Queria dar algumas indicações para vocês também. Abaixo da área do chat vocês encontram um botãozinho de positivo e negativo. Caso vocês não estejam entendendo o que eu estiver falando, vocês podem assinar lá como negativo. Caso estiver tudo ok, podem dar um positivo. E também tem o botãozinho para perguntas. As perguntas só serão respondidas através desse botãozinho aí, porque aí elas vêm separadas para mim aqui respondendo conforme vocês forem perguntando. Bom, só para me apresentar para vocês, eu sou o Edu Agni, eu trabalho como designer no e-Masters atualmente. Eu trabalho há nove anos na área de usabilidade, de interface, de design de interação, de criação como diretor de arte e com web standards, com padrões web. Também sou curador da área de design da Campus Party Brasil e também sou professor de diversos cursos, entre eles os cursos de direção de arte da Cyberdesign e alguns cursos independentes que acontecem aqui no e-Masters. Para a gente começar, eu gosto muito dessa frase que está aparecendo no slide, eu extraí ela do Nokia Design Manifesto, é um documento um pouquinho antigo, mas é uma frase bem interessante. Ela diz, o produto não é um fim em si, mas a porta de entrada para uma infinidade de experiências. Essa frase, ela representa muito no que nós precisamos entender sobre design de e-commerce. Não devemos pensar simplesmente na hora de desenvolver, de projetar um site de e-commerce, não devemos pensar somente na interface, mas devemos tentar entender também a forma que os clientes, que os usuários interagem com os produtos que eles vão comprar. O produto é uma porta de entrada para diversos tipos de experiências. As pessoas compram produtos para sanar necessidades, para alcançar certo status social, para representar ou se ver no produto ou para expressar sua própria personalidade. Então, você pensar no produto não como fim em si, não como produto em si, mas como a porta de entrada de uma infinidade de experiências, a gente consegue enxergar o design e o produto de uma forma mais humana, consegue colocar o ser humano no centro da concepção do projeto, que é isso que é importante para nós. Existe um problema, não sei se a gente pode chamar de problema, mas hoje a área de experiência do usuário, principalmente no Brasil, costuma resumir ou reprimir a área de experiência do usuário a questões relativas à usabilidade, arquitetura de informação. E essas para mim, apesar de serem questões diretamente ligadas ao usuário, são questões ligadas ao usuário, porém com cunho mais técnico, com questões mais definidas tecnicamente. Cansei de ouvir que o cara do X, que o X designer, é o cara da usabilidade ou clientes na hora de pedirem melhorias ou novas propostas para o seu site, eles pedem para melhorar a usabilidade. E a usabilidade, ela é uma questão fundamental, ela é uma questão importante, mas ela não é a questão crucial do que eu quero levantar aqui para vocês. A minha concepção de experiência do usuário, ela vai um pouco além dessas questões, como eu costumo dizer, mais técnicas da user experience. Elas costumam serem levadas para um lado mais humano ou para um lado, como o Donald Norman costuma chamar de design emocional. Afinal, nós estamos vendendo produtos para pessoas, as pessoas elas têm anseios, necessidades, insegurança, prazeres, alegria, felicidade. Elas têm sentimentos, elas têm emoções e é um pouco baseado nisso que eu quero transcorrer essa apresentação para vocês. Existe um artigo bem interessante e que vai de encontro com esse ponto que eu quero levantar para vocês, que é um artigo chamado sobre amar um produto, os princípios fundamentais. Vocês encontram o PDF dele facilmente no Google. Ele foi escrito pela Beatriz Russo e pelo Paul Hackard. E ele coloca uma distinção no que a gente pode chamar de user experience e product experience. Ou seria o que? A experiência do usuário e a experiência com produtos. A experiência do usuário, ela é relevada a um caráter, como eu disse para vocês, mais técnico. questões relativas à usabilidade, arquitetura de informação. Então, tem relação com a interação humano-computador, a interação do usuário com a interface. Ela é mais focada nas questões cognitivas do usuário. A cognição tem relação, uma característica do cérebro de processar as informações. Então, as questões cognitivas têm relação com que o usuário consegue processar e com que ele consegue distinguir e interagir com essa interface. E quando a gente fala de experiência com produtos, vai um pouquinho além dessa questão técnica, dessa questão de facilidade de uso do usuário conseguir interagir com o produto. Ela está ligada a experiências afetivas envolvidas na interação humano-produto, seja instrumental, não instrumental ou não física, imagética, que está no consciente da pessoa, na imaginação da pessoa. Então, as pessoas compram produtos não necessariamente para utilizá-los. Elas compram produtos para sanar necessidades, para sanar anseios, para suprir necessidades sociais, para atingir certo status social, para exibir. Então, a experiência do usuário e a experiência do usuário com o produto são coisas que a gente pode distinguir um pouco, separar um pouquinho. Então, isso faz com que a gente releve, de um lado, questões mais técnicas com relação à interface, como questões ligadas à usabilidade e arquitetura de informação, e do outro lado, questões mais humanas, vamos assim dizer, como o design emocional. Quando a gente fala da área de experiência do usuário, existe uma tria de perguntas que nós chamamos de avaliação rápida de um produto, ou avaliação rápida de o X, ou de experiência do usuário. São três perguntinhas básicas que nós podemos fazer para qualquer tipo de produto, seja ele um gadget ou uma interface de site. Eu consigo usá-lo, eu devo usá-lo e eu quero usá-lo. Eu consigo usá-lo está ligado à questão da usabilidade, a facilidade de uso. Eu devo usá-lo está ligado a uma questão mais reflexiva, a pessoa avaliar a necessidade ou a utilidade do produto. E eu quero usá-lo está ligado ao desejo de possuir aquele produto, ao desejo de ter aquele produto. Essas três perguntinhas básicas resumem e são muito úteis na hora da gente fazer a avaliação de um produto que nós estamos desenvolvendo, ou mesmo um produto que nós temos em si. E para elevar um pouquinho essa coisa da experiência do usuário a essa coisa mais humana, e até para distinguir um pouquinho essa coisa da experiência do usuário e da experiência com o produto, existe três elementos que eu gosto de frisar bem, que sintetizam a experiência do usuário. Primeiro, projetar para pessoas. Isso está intimamente ligado ao design centrado no usuário, a você colocar o ser humano ou usuário ou cliente no centro da concepção do projeto. Então, todas as características do meu projeto, da minha interface, do meu produto, elas não têm que atender aos meus anseios ou às minhas necessidades, e sim à necessidade do cliente, do usuário em si. Compartilhar boas histórias. Todo produto, toda interface, ela tem que contar uma história. O produto, como eu falei no início, não é um fim em si, ele é uma porta de entrada para diversas experiências. Então, essas experiências, elas contam histórias, as pessoas têm uma história. E é comprovadamente eficaz o fato de que todo tipo de informação, ela é melhor decorada, ela é melhor compreendida quando ela é contada na forma de uma história. Então, é interessante todo tipo de informação que a gente coloca dentro de um website ou dentro de uma interface ou até mesmo na concepção do produto, é interessante que essa informação tenha um certo enredo, que ela tenha, de certa forma, um começo, meio e fim. O que vai fazer com que ela se torne ou que ela ganhe características de história. E estimular o sentido. Todos os produtos, eles precisam, de alguma forma, estimular os cinco sentidos do ser humano. As pessoas, elas têm canais cognitivos que podem ser diferentes para cada pessoa. Não diferentes, mas as pessoas, elas captam a informação de forma diferente. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que interpretam mais as informações através das texturas, do tato. Então, o meu produto, ele precisa de diversas formas estimular os sentidos das pessoas. Esses três elementos, eles sintetizam um pouquinho a experiência dos usuários com os produtos, a experiência do usuário em si. E a gente vê que ele tem uma questão ali mais ligada a essa coisa mais técnica, a usabilidade, que é o projetar para pessoas. Quer dizer, as pessoas têm que assimilar, entender, compreender e conseguir utilizar o meu produto. Mas ele tem questões ali ligadas mais ao lado humano quanto questões ligadas ao contexto social, a vida das pessoas, a histórias, a estímulos. Esses três elementos formam aquilo que eu costumo chamar de a tríade da experiência digital. Quem criou, na verdade, esse diagrama foi um cara chamado Dan Saffer, que ele chamava isso de The Roly Trinity of Digital Experience, ou alguma coisa como a Santíssima Trindade da experiência digital. Eu preferi traduzir só como a tríade da experiência digital. E aí a gente consegue ver ligações entre esses três elementos com aquelas perguntinhas básicas de avaliação de produto. Eu devo utilizá-lo. Isso envolve tanto o projetar para pessoas quanto compartilhar boas histórias. Eu quero usá-lo. Isso tem a ver com o estímulo dos sentidos, com a boa história que está sendo compartilhada. E eu consigo usá-lo. Eu preciso projetar para pessoas e estimular os sentidos para facilitar o uso. Então, essa triagem é bem interessante para contextualizar aquilo que eu penso como experiência do usuário. Eu vou voltar um pouquinho os slides, então, devido a esse problema da conexão, a estar travando. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Esses três elementos que estão sendo exibidos aqui no slide são aquilo que eu considero que compõem uma boa experiência do usuário. Três elementinhos básicos aí. Projetar para pessoas, compartilhar boas histórias e estimular os sentidos. projetar para pessoas tem relação com o design centrado no usuário. Quer dizer, toda a concepção do projeto tem que estar focado no ser humano, na facilidade para o usuário. Nenhum projeto pode ser concebido ou projetado focando exclusivamente as necessidades de quem está projetando ou as preferências pessoais de quem está projetando, ou dos stakeholders, vamos assim dizer. Mas sim dos usuários que vão interagir com isso. Isso tem importância com pesquisas com usuários, com testes de usabilidades e tudo mais. Compartilhar boas histórias. É sempre interessante nós fazermos com que a informação que esteja na interface ou no nosso website seja organizada com certo enredo. Quer dizer, tenha um certo começo, meio e fim. As pessoas costumam assimilar melhor a informação quando ela é contada no formato de uma história. Estimular os sentidos. Todos os produtos precisam estimular os cinco sentidos das pessoas. As pessoas têm canais de captação que envolvem o visual, o auditivo, o sinestésico, quer dizer, o sentir, o tato, as texturas. Então, o nosso projeto precisa de alguma forma estimular esses sentidos. E essa tríade forma aquilo que nós podemos chamar de a tríade da experiência digital. Esse diagrama foi criado por um cara chamado Dan Sapper, com o nome de The Royal Trinity of Digital Experience. Algo como a Santíssima Trindade da experiência digital. E nós conseguimos ver ligações entre esses três elementos com aquelas perguntinhas básicas de avaliação de um produto. Eu devo usá-lo, tem relação com projetar para pessoas e compartilhar boas histórias. Eu quero usá-lo, tem relação com o compartilhar boas histórias, o estímulo dos sentidos. E eu consigo usá-lo, a questão da usabilidade tem relação com projetar para pessoas e estimular os sentidos. Esses três elementos sintetizam bem aquilo que é a experiência do usuário com um produto ou a experiência do usuário com uma interface de um website. E isso mostra para a gente que a experiência do usuário com um produto ou a experiência do usuário com qualquer tipo de elemento, ela vai além daquelas questões mais técnicas que eu prefiro chamar na experiência do usuário. Como questões ligadas à usabilidade ou arquitetura de informação ou ao design de interface. Ela tende para um lado mais humano, a um lado mais emotivo. Bom, vamos partir então, depois dessa contextualização sobre o entendimento da experiência do usuário e da experiência do usuário com os produtos. Vamos partir um pouquinho mais diretamente para a questão do e-commerce. Primeiramente, contextualizando também a questão que eu chamo de mais técnica, como usabilidade, como arquitetura de informação. Tem uma máxima que nós podemos dizer no e-commerce como uma regra de design, a primeira regra de design para e-commerce. Se o cliente não encontrar o produto, o cliente não pode comprar o produto. Isso parece bem básico, bem óbvio, mas em muitos sites de e-commerce que eu vejo por aí, eu encontro muita dificuldade nesse ponto. Existem várias maneiras de fazer com que o usuário encontre um produto. A primeira delas vai além, inclusive, da interface do site em si. A maioria das pessoas procuram produtos ou qualquer coisa que elas queiram comprar no Google. Não só produtos, mas qualquer tipo de site ou de informação. Então, assim, nem sei se eu posso considerar isso uma questão de experiência do usuário diretamente, mas a questão do SEO, ou seja, a otimização para mecanismo de buscas, é muito importante. É bom vocês se aterem às regras básicas de SEO, às questões básicas, ao código do site em si, à descrição dos produtos, aos títulos da página, ao URL da página. Conferir sempre a indexação do e-commerce no Google. O Google tem ferramentas muito úteis que nos auxiliam na hora de conferir essa questão do SEO, como o Webmasters Tools. Qualquer um pode se cadastrar nessas ferramentas do Google, ele dá grandes feedbacks para a gente trabalhar o SEO e otimizar o nosso site. Assim como questões de desempenho do site também influenciam bastante nisso. Mas o primeiro contato que o usuário pode ter com o produto ou com o seu site de e-commerce é no Google. Então, essa é uma questão importante que é só um adendo que eu estou fazendo aí na questão da encontrabilidade do site. Encontrabilidade é uma das facetas da experiência do usuário, assim como usabilidade, assim como acessibilidade. Então, são questões que a gente tem que se ater bem. Quando o usuário não encontra algo que quer no e-commerce, qual que é a primeira coisa que ele pensa? Que esse site não tem o produto desejado. Muitos sites de e-commerce, assim, eu sou uma pessoa que compra bastante produtos em sites de e-commerce. Eu chego a comprar praticamente tudo, desde roupa, tênis, até comida no mercado. Eu costumo comprar, às vezes, pela internet. Então, eu passo por muitos sites em que eu não consigo encontrar o produto desejado. E isso me leva a crer que o site não tem aquele produto. Posso considerar um site de supermercado. Eu chego a fazer compras em supermercado, às vezes, pela internet. E, muitas vezes, eu não encontro o produto no site. Eu levo a crer que esse produto não está em estoque. E, às vezes, é um simples problema de navegação, ou de encontrabilidade, ou de disposição das informações. E, principalmente, mecanismo de busca interno do site. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo nos sites de e-commerce. Sites com mecanismo de busca muito ruim. E que fazem com que o usuário não encontre o produto e leve a crer que esse produto não existe no site. Esse problema da encontrabilidade da informação do produto está muito mais ligada a uma questão, não só de SEO, como eu citei no início, mas de arquitetura da informação. A arquitetura da informação é a disciplina que vai fazer com que a gente organize a informação no site, de forma hierárquica, de forma que faça sentido. E de forma que possibilite a navegação entre as diferentes páginas, entre os diferentes produtos dentro de um site. Existem algumas heurísticas, só para resumir bem a área de arquitetura de informação. Claro que ela é muito mais extensa. Mas existem algumas heurísticas de arquitetura de informação. O que é uma heurística? Só para a gente entender aqui. Heurística é um método de verificação científico. Normalmente empírico. E que é documentado. Existem heurísticas em todas as áreas do conhecimento humano. As ciências, a música, as ciências sociais. E na área de design, nós encontramos diversos tipos de heurísticas definidas para várias disciplinas. Entre elas, a arquitetura de informação. Então, nós temos, por exemplo, heurísticas de considerações da página inicial. Quer dizer, a página inicial do meu e-commerce, ele suporta múltiplas maneiras de alcançar o conteúdo. Isso envolve mecanismos de busca. Isso envolve a categorização das informações no menu de navegação global. Quer dizer, aquele menu geral. Isso envolve as chamadas de destaques de produtos. Isso envolve o mecanismo de busca. Então, o meu produto, ele precisa ter múltiplas maneiras para que o usuário chegue até ele. As pessoas, como eu falei, elas têm canais de captação de informação diferentes. Uma pessoa pode ser mais visual, outra pode ser mais auditiva, outra mais sinestética. As pessoas compreendem as informações de forma diferente. Então, eu não posso supor que todos os usuários queiram chegar àquele produto da mesma maneira. Ou pelo mecanismo de busca ou por um menu. Então, o ideal é a gente fornecer diversas maneiras de os usuários chegarem até a mesma informação. A interface de busca, quer dizer, o campo de busca dentro do site. É fácil de encontrar, está posicionada constantemente. Eu sempre preciso dar um destaque grande para esse mecanismo de busca. Mas não só um destaque. O ideal é que eu tenha também não só o campo básico como uma busca avançada, caso o usuário queira filtrar as suas respostas por uma categoria específica ou por um tipo de produto específico. E claro, uma questão mais ligada ao back-end, quer dizer, ao desenvolvimento do sistema em si. Eu preciso que esse mecanismo funcione bem. Os resultados de busca, eles precisam ser relevantes. Os mais relevantes no topo da lista. Normalmente, esse é o resultado de busca padrão. Eu preciso destacar nos resultados de busca também o termo buscado para o usuário. Isso é muito importante. E ter maneiras de classificar os resultados de busca, maneiras diferentes, também é muito importante. O usuário pode querer ver os produtos pelos mais recentes ou pelos de maior ou menor preço ou por de uma categoria específica. Então, isso é interessante ter não só na interface de busca a maneira de filtrar, como no próprio resultado de busca. Depois que o usuário buscou, ele pode querer fazer esse tipo de filtragem por produtos mais baratos, por exemplo. A navegação global. A navegação global é aquela que diz respeito a todo o site em si. Quer dizer, todas as categorias do site com todas as diferentes áreas e seções. É possível se mover no site com poucos cliques? Tem uma máxima na questão da usabilidade que diz que se o usuário precisa dar mais de três cliques, você precisa rever a sua navegação. Então, quando o usuário precisa dar muitos cliques para chegar até essa informação, até esse produto, a tendência é que ele desista rapidamente. Por isso, é importante não só a gente tentar reduzir a quantidade de cliques, isso melhorando a categorização das informações, a taxonomia, como também fornecendo aquilo que eu já falei, diversas outras maneiras de alcançar o conteúdo. E a navegação contextual? A navegação contextual é aquela que é exibida especificamente dentro de uma categoria ou até mesmo para um produto, como produtos relacionados ao produto que o usuário está visualizando. E é importante que essa navegação contextual seja clara, ela indique claramente onde o usuário está. É importante que todo site tenha aquilo que a gente chama de breadcrumb, quer dizer, as migalhas de pão, aquele tipo de navegação que vai mostrando para o usuário o local que ele está dentro do site ou a profundidade que ele está. Então, esse breadcrumb costuma mostrar as categorias com links para que o usuário possa voltar e as diferentes categorias até chegar na página que ele se encontra. Então, isso é muito importante. As heurísticas hoje funcionam como uma espécie de checklist. Então, na hora que eu estou projetando, eu posso a qualquer momento utilizar essas heurísticas, tanto na hora da concepção da interface, do projeto da interface, do airframe, do fluxograma de navegação, para conferir se o que eu estou fazendo está consistente. E, claro, depois que eu projetei ou se eu vou reprojetar um site, também é importante eu utilizar essas heurísticas até mesmo como um checklist para conferir essas questões. Pensando já na questão da usabilidade, tem um livro do Steve Krug, que é o Não Me Faça Pensar. Eu tenho certas ressalvas com esse livro. Esse livro é utilizado por muita gente que está aprendendo ou que está iniciando na área da usabilidade ou da experiência do usuário. Mas esse livro ele fala uma coisa interessante. Primeiro que esse livro a gente tem que saber filtrar para quem tem esse livro ou para quem pretende comprar. Esse livro ele tem uma ideia um pouquinho antiquada, vamos assim dizer. Se fosse pelo Steve Krug, os nossos sites teriam links azuis e sublinhados até hoje. Mas esse livro ele tem coisas interessantes. ele fala, por exemplo, sobre convenções de interface. E é interessante a gente entender que o e-commerce ele já não possui mais grandes mistérios. Quer dizer, não é mais tão difícil de usar. A maioria das pessoas que utilizam a internet já compraram alguma coisa pela internet. Já não existe mais aquele medo de colocar o cartão de crédito, aquele medo com segurança. As pessoas elas já estão mais habituadas. Antes do estouro da bolha, o estouro da bolha, para quem não sabe ou não lembra, foi aquele fenômeno que aconteceu no final da década de 90 e início dos anos 2000, em que muita gente injetou dinheiro na internet achando que era a mina de ouro, que ia ficar rico. E aí as empresas quebraram, porque na verdade não se sabia fazer internet direito até aquela época. As pessoas ainda estavam aprendendo. E depois do estouro da bolha, podemos dizer que as pessoas começaram a aprender melhor como lidar com a internet, como lidar com o usuário, como pesquisar o usuário. Depois do estouro da bolha, quer dizer, dos anos 2000 para cá, as pessoas começaram a utilizar muito mais internet, começaram a se familiarizar muito mais com a internet. É o que eu costumo chamar de processo de colonização digital. Quer dizer, as pessoas começaram a ter o meio digital como meio comum e corrente do seu contexto social. Então hoje é difícil você encontrar uma pessoa que utiliza internet e que não tenha comprado alguma coisa pela internet. E isso faz com que nós tenhamos o quê? Com que nós tenhamos usuários que já saibam lidar muito melhor com as interfaces. E principalmente essa questão que, como eu falei, o Steve Krug levanta no livro Não Me Faça Pensar, são as convenções de interface. O que são as convenções? São aqueles elementos que já se tornaram essenciais ou que já se tornaram muito facilmente compreendidos pelos usuários. Então os usuários compreendem muito bem, pelo menos na nossa cultura ocidental, que o logo de uma empresa fica acima no lado esquerdo ou que o menu de navegação fica numa barrinha horizontal ou vertical à esquerda. Ou que eu tenho um botão de compra. Então assim, são convenções de interface que já são muito facilmente interpretadas pelos usuários. E hoje em dia, principalmente num site que envolve conversão, que envolve venda, é muito difícil alguém querer fugir a certas convenções de interface. Quer dizer, querer inovar muito na forma de exibir um campo de busca ou querer inovar muito na forma de navegação. Se vocês acessarem diversos sites de e-commerce, vocês vão ver que eles têm um certo padrão de interface. Quer dizer, posicionamento de menus, exibição de preço de produtos, de foto de produtos, de campo de busca. Essas convenções de interface são importantes e diversos sites utilizam. Por quê? Porque eu já quebro diversas etapas na questão da usabilidade. Eu já estou utilizando elementos que os usuários vão compreender facilmente. Então isso é muito importante, principalmente em e-commerce que estão começando, ou que são menores, que não tem uma grande equipe de desenvolvimento, ou uma grande equipe de design, de pesquisa com o usuário. É importante a gente se prender bastante nessa coisa das convenções de interface. Então isso já facilita bastante o processo. As convenções de interface usam padrões de interface estabelecidos, já conhecidos amplamente pelos usuários. Então é bem importante a gente pensar e utilizar essas convenções de interface. Assim como nós temos heurísticas de arquitetura de informação, nós temos heurísticas de usabilidade. Essas heurísticas que eu estou exibindo para vocês são as mais conhecidas, que são as criadas pelo Jacob Nielsen. Mas existem diversas heurísticas diferentes. Se vocês fizerem uma pesquisa a respeito de heurísticas, vocês vão encontrar não só heurísticas do Nielsen, como outros especialistas que desenvolveram heurísticas. E, na verdade, você próprio pode desenvolver uma heurística. Uma heurística que falta aqui nas heurísticas do Nielsen, as 10 heurísticas de usabilidade do Nielsen, que são bem conhecidas, são sobre questões de acessibilidade. Eu considero como heurística a questão acessibilidade, por exemplo, nos meus projetos. Então você próprio pode criar suas heurísticas para determinar os objetivos que você precisa alcançar em termos de usabilidade no projeto. Heurísticas não existem, heurísticas estabelecidas. Heurísticas podem ser criadas. São métodos de verificação científica, normalmente são descobertas de forma empírica. Então, se você, no seu processo de desenvolvimento, descobre uma heurística importante para você, você pode adicionar ela ao seu checklist. Mas só para considerar essas heurísticas do Nielsen, que são as mais conhecidas, nós temos aí diálogos simples e naturais. Quer dizer, eu preciso falar a língua do usuário. Eu não preciso utilizar uma linguagem muito formal. Eu preciso usar elementos que o usuário compreenda bem. Tanto em termos de texto, quanto em termos de iconografia. Eu preciso utilizar elementos que sejam facilmente compreendidos pelo usuário. Principalmente pelo nosso público-alvo em específico. Falar a linguagem do usuário. Que é um pouco disso que eu já falei. Minimizar a sobrecarga de memória do usuário. Isso é aquela questão cognitiva que eu comentei com vocês. A cognição é uma característica do cérebro de compreender as informações. Então, quanto mais informações eu coloco na minha interface, mais difícil de compreender vai ser para o usuário. A questão da consistência. Eu preciso fazer com que o usuário não crie, na verdade, uma lembrança dos elementos de interface. Eu preciso fazer com que ele aprenda os elementos. Isso é importante a gente fazer com que os elementos de interface tenham características consistentes. Como assim, um botão que tem uma mesma função em diversas páginas. Por exemplo, um botão de compra. Ele precisa ter as mesmas características, o mesmo visual e o mesmo posicionamento em todas as páginas que eu encontrar ele. Eu não posso ter diferentes páginas de produto em que o botão de compra tem características diferentes. Porque isso vai fazer com que o usuário precise lembrar em cada página que ele entrou como utilizar. Se eu mantenho essa consistência, quer dizer, as mesmas características do elemento de interface em todas as páginas, eu vou fazer com que o usuário aprenda aquela característica e crie uma familiaridade com aquilo. Não precise decorar ou lembrar. Ele já vai ser intuitivo para o usuário. Saídas claramente demarcadas. Cada vez que o usuário muda de página, ele precisa saber claramente onde ele está e o que ele está fazendo. No processo de compra, por exemplo, isso é muito importante. Eu costumo ter diferentes etapas. Ou login ou cadastro. Ou processo de compra em si, de inserir cartão de crédito. O processo de finalização. Todos precisam estar muito bem demarcados, muito bem informados. O breadcrumb é muito importante nesse processo. Ou então aquela barra de progresso em que indica o passo 1, passo 2, passo 3. Eu preciso demarcar muito claramente isso. A questão dos atalhos na interface. Os usuários que são mais iniciantes ou que não tem grande experiência na interface, eles vão pelo caminho mais informacional. Quer dizer, menu e mecanismo de busca. Mas eu posso ter diferentes formas de atalho, de tecla de atalho ou de elementos de navegação que exijam uma forma maior de experiência. Usuários com maior experiência. Mas é importante eu exibir para quem conseguir utilizar esses diferentes tipos de atalho. Isso vai facilitar bastante o processo de compra ou o processo de utilização da interface. Boas mensagens de erro. É muito importante informar bem para o usuário qual foi o erro que aconteceu, quando ele acontecer. Por exemplo, num processo de compra, num formulário de compra ou num formulário de envio de mensagem. Às vezes o usuário digita uma informação errada ou coisa assim. E ele tenta enviar e o formulário dá um certo erro. É importante, por exemplo, que nesse formulário a mensagem de erro seja bem clara. Informando qual foi o tipo de erro. Ou então, sinalizando o campo em que o erro foi cometido para o usuário não ter que procurar na interface. Ou até mesmo exibir o erro antes mesmo que ele faça o envio do formulário. Isso vai fazer com que o usuário não se canse ou não fique irritado com a navegação ou com o processo em si. Prevenir erros. Antes mesmo que esses erros aconteçam, é importante que a nossa interface ajude a prevenir erros. Por exemplo, voltando aí para a questão dos formulários. Exibir bem quais são os campos obrigatórios. Ou informar bem como o usuário deve digitar a informação. Para que isso já faça com que o usuário nem caia no erro. Não se irrite com o processo e não saia da página. E ajuda e documentação. É sempre importante que a gente tenha ali uma página de dúvida e erros. Ou que dentro da página do produto mesmo eu tenha informações adicionais sobre aquele produto. Ou que dentro do processo de compra eu tenha algum ícone ou algum link que me informe melhor sobre aquele elemento. Ou sobre aquele processo de compra. Eu posso considerar também como uma heurística de ajuda na interface. Um chat interno dentro do site. Em que o usuário a qualquer momento possa falar com o atendente. Tirar alguma dúvida específica. Isso é bem importante. Então assim, essas são as heurísticas bem conhecidas da usabilidade. As heurísticas do Nielsen são as mais conhecidas. Elas servem também bastante como um checklist para a gente checar. Então essas heurísticas tanto de arquitetura de formação quanto de usabilidade. Mostram essas disciplinas como uma coisa mais técnica. Quer dizer, eu já tenho uma documentação específica. Apesar dessas áreas terem uma íntima ligação com o design centrado no usuário. E ambas exigem pesquisas com o usuário. Elas já possuem documentação, já possuem convenções. Que mesmo sem lidar com nenhum usuário. A gente já consegue seguir essas documentações, essas heurísticas, essas convenções. E proporcionar uma boa usabilidade, uma boa arquitetura de informação. Por isso que eu chamo esse lado da experiência do usuário de um lado mais técnico. Tem algumas perguntas aqui. A primeira sobre testes AB ou testes multivariáveis. É muito importante sim os testes AB ou testes multivariáveis. Principalmente porque no e-commerce muitas vezes eu lido com uma grande quantidade de produtos. Ou com uma grande quantidade diferente de páginas. Então voltando aí a questão do teste AB ou testes multivariáveis. Eu acho que são bem importantes. Inclusive eu já trabalhei muito com esses testes multivariáveis. Principalmente em landing pages. Porque o e-commerce tem normalmente uma quantidade grande de produtos. Ou de diferentes páginas. Às vezes com características diferentes. E aprofundar testes de usabilidades nessas páginas. Pode demandar muito tempo. Ou então o e-commerce não tem profissionais suficientes. Ou verbas suficientes para fazer esse tipo de testes. E aí os testes multivariáveis. Eles acabam sendo um caminho mais curto para você resolver um pequeno problema de interface. Então eu posso fazer um teste multivariável. Um teste AB no caso. Em que ele vai testar a eficiência de um botão. De um call to action. Então o texto que eu tenho no botão. Ele é eficaz. Ou a cor do botão. Então se a minha página não está convertendo muito. Eu posso fazer testes com diferentes versões dessa página. Eu posso testar um botão com diferentes cores. Ou com diferentes textos de chamada. E aí eu posso direcionar parte do tráfego do site. Para essas páginas de teste. E fazer um. A gente chamava. Numa agência que eu trabalhei. A gente chamava isso de duelar. Colocar as páginas para duelar. Eu vejo qual que consegue converter melhor. E aí a gente vai filtrando. E fazendo. Descobrindo. Como eu posso resolver um determinado problema. O teste multivariável. Ou o teste AB. Ele é um caminho curto para resolver esses problemas. Mas ele não dispensa o teste com usuário. Ou o teste de usabilidade. Por quê? Porque quando eu resolvo um problema com o teste AB. Eu não sei qual foi a razão do problema. Eu simplesmente descubro uma solução. E é muito importante vocês conseguirem entender a razão do problema. Por que os usuários não compreendem aquilo. Ou por que o tipo de público não entende aquilo. Até porque eu posso fazer um teste AB com um tipo de produto. E esse tipo de produto eu tenho um tipo de público também. E aí quando eu tenho uma página para um outro tipo de produto. Normalmente essas páginas de produtos em e-commerce possuem um template padrão. E aí o teste AB. Ele pode funcionar bem com um tipo de produto. Ou com uma sessão de produtos. E não funcionar bem com outra. Então é importante sim a gente fazer testes AB. Para tentar encurtar o caminho. E resolver rapidamente um determinado problema. Mas é importante também a gente fazer pesquisas com o usuário. Testes de usabilidade. Para tentar descobrir a razão desse problema. E tentar entender um pouquinho melhor o nosso público. Para descobrir formas melhores na concepção do projeto. De como melhorar a experiência do usuário. Uma outra perguntinha aqui sobre as heurísticas. Se as heurísticas funcionam como um registro de patentes. Por exemplo. André Silveira. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Se você puder explicar um pouquinho melhor essa sua pergunta. Eu posso responder. Bom. Vamos voltando aqui para os nossos slides. Para a nossa apresentação. Tem uma frase do Doug Engelbart. O Doug Engelbart foi o cara que inventou o mouse de computador. Ele trabalhava na Xerox. Aquela mesma empresa que é conhecida pelas impressoras hoje. Pelas máquinas Xerox. O Doug Engelbart foi o criador do mouse. E ele disse a seguinte frase. Se a facilidade de uso fosse o único requisito. Estaríamos todos andando entre ciclos. Isso é muito interessante. Porque a gente vê em diversas situações. Em que a interface ou o produto. Ele não tem uma boa facilidade de uso. Quer dizer. Não tem uma boa usabilidade. Mas ainda assim as pessoas usam. E gostam de usar. E sentem prazer em usar. Se eu compro um novo telefone celular. Mesmo que a interface tenha certas dificuldades de usabilidade. Eu estou estimulado. A entender como aquilo funciona. A fuçar as funcionalidades. A tentar compreender. E romper essas barreiras de usabilidade. E utilizar o produto. Existem diversas situações que a gente encontra isso. Eu posso ter um controle remoto de algum produto. Uma coisa bem. Que exemplifica bem isso. Um controle de videogame. Ou os comandos de um jogo. Qualquer de videogame. Às vezes o grau de usabilidade. É bastante grande. Só que o usuário está estimulado. A exercer aquelas funções. Então ele vai procurar descobrir. Como isso funciona. Como isso. Ele vai romper as barreiras de usabilidade. Ele vai. Fazer o máximo esforço ali. Para descobrir como aquilo funciona. Então nem sempre. A gente se focar. Na facilidade de uso da interface. Ou. Se focar em testes de usabilidade. Vai resolver o nosso problema. Tá. Às vezes. Um e-commerce. Um site e-commerce. Eu sou uma empresa. Investe muito em testes de usabilidade. E continua não tendo conversões. Por quê? Porque eu não estou falando a língua do usuário. Eu não estou pensando no usuário. Como uma pessoa. Eu estou pensando no usuário. Como estatística. Como um número. Então eu preciso pensar no usuário. Como uma pessoa que tem emoções. Que tem anseios. Que tem frustrações. Que tem raiva. Que tem ódio. Que tem felicidade. Alegria. Disposição. Tá. Então. Eu entro numa outra etapa aqui. Na questão da experiência do usuário. Que envolve muitas pesquisas que eu realizo. Que estão ligadas a design emocional. A design social. A gamificação. São todos elementos. Que hoje. Ainda são considerados novos. Conceitos novos. Na questão da experiência do usuário. Mas que enxerga o usuário como um ser humano. Que não enxerga o usuário como estatística. Ou como um número. Então. A razão e a emoção. Elas ganham direções diferentes. Gente. Para enviarem perguntas. Usa o ícone de pergunta. Que tem aí na base. Da área do chat. Tá. Por aí que eu vou responder. Voltando aqui a. A questão da razão e da emoção. É. Tem uma definição aqui. Sobre o que. É. Como é enxergado o mundo dos negócios. E o mundo consumidor. Essa definição. Eu encontrei num livro. Chamado. Brand Jam. É. O autor é o Marc Gobert. Tá. Ele fala. Sobre. O design emocional. Na humanização das marcas. E aí. Nesse. Nesse livro. Brand Jam. O Marc Gobert. Ele faz essas duas definições. Dos mundos dos negócios. Que a gente vê. Que é um mundo muito mais racional. É análise de tendências. Avaliações de mercado. Pesquisas científicas. Avaliação e validação de marca. Estratégia de marcas. Normalmente. As empresas. Os stakeholders. Os desenvolvedores. Os designers. Costumam. Projetar. Pensando. Nas razões do negócio. Quer dizer. Nesse meio mais técnico. Nesse meio mais racional. Mais ligado a pesquisas. Avaliações e estatísticas. Quando na verdade. O mundo do consumidor. Ele. É muito mais ligado. A emoção. Aos desejos subconscientes. As aspirações emocionais. Aos estímulos de design. Aos instintos viscerais. As explorações sensoriais. Vocês veem que isso. Tem relação. Com aquela triade. Da experiência emocional. Que eu mostrei para vocês. Desculpa. Triade. Da experiência digital. Que é o projetar para pessoas. O estimular os sentidos. O compartilhar boas histórias. Então. O mundo do consumidor. Ele é muito mais pautado. Pela emoção. Do que pela razão. Tá. Eu conto sempre uma história. Que uma vez. Eu entrei numa dessas lojas. Que vendem. Burjigangas. Para casa. E eu me deparei. Com um espremedor de limão. Que ele tinha. A parte de espremer limão dele. Era no formato de um limão. Imitava um limão. Ele era todo verde. Um verde bem saturado. Ele era brilhoso. Todo arredondado. E eu ver espremedor de limão. Eu não pensei muito. Eu peguei ele na mão. Senti a textura dele. Liso. E tudo mais. Passei no caixa. E comprei. Quando eu cheguei em casa. Minha mulher falou assim. Para que você comprou um espremedor de limão. Se a gente já tem. Um espremedor de limão em casa. Eu já tinha um espremedor. Só que era daquele simplesinho. Cinza. De metal. Básico. E eu me senti muito mais atraído. Por esse espremedor de limão. É. Que eu comprei. O Donald Norman. É. Que escreveu o livro. Design emocional. Porque amamos ou odiamos as coisas do dia a dia. Tá. Eu vou voltar falando mais devagar. E se voltar a travar. Vocês me avisam. Eu estava contando a história do. Do espremedor de limão. Uma vez eu. Fui numa loja. Que vende essas bugigangas. Para casa. E me deparei. Com o espremedor de limão. Que. 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 Tinha a área de espremer o limão. Ele era no formato. De um limão. É. Tinha os desenhos. Ele era. Bem verde saturado. Ele era. Bem brilhante. Liso. Cantos arredondados. Anatomicamente. Ele era bem confortável. E. E. Eu não pensei muito. Assim. Eu vi aquele espremedor. Gostei. Passei no caixa. E comprei. Quando eu cheguei em casa. Com esse espremedor. A minha mulher. Perguntou. Por que que eu tinha comprado. Um espremedor. Se. Nós já tínhamos. Um espremedor. De limão. Em casa. Eu tinha um espremedor. Só que era daqueles básicos. Cinza. De metal. Feinho. Né. E eu comprei um espremedor. Que era muito mais bonito. Me passava um prazer. Muito maior. Espremer limão. Com aquele espremedor. O Donald Norman. É. Que é um especialista. Um consultor. Que escreveu o livro. Design emocional. Por que amamos ou odiamos as coisas do dia a dia. Ele diz que as pessoas. Parecem meio que programadas. Para gostar de. Superfícies lisas. Brilhantes. Com cores saturadas. Arredondadas. Um exemplo de produto nessas características. É o iPhone. Ele tem ali os ícones brilhantes. Arredondados. Uma superfície sólida. Consistente. Então na hora que eu peguei aquele espremedor. Eu fui tomado por desejos subconscientes. Por um estímulo de design. Um instinto visceral. Quer dizer. Uma primeira impressão. Eu bati o olho. Gostei. Comprei. E eu levei em consideração. Que aquele espremedor. Ia facilitar muito mais minha vida. Ou ia ser muito mais legal. Ou confortável de usar. Do que o que eu já tinha. Então. Eu não segui. O lado racional. Que é. Simplesmente. Eu já tenho um espremedor. Que funciona. Eu segui o lado emocional. Eu quero. Eu desejo aquele produto. Certo. E isso tem relação. Com o que a gente pode chamar de design emocional. Tá. O design para e-commerce. Ele diz. Muito mais respeito. A psicologia. E a como lidar com as emoções. Porque as pessoas compram produtos. Movidas. Por emoções. E não simplesmente. Por razão. Então. Uma questão muito mais psicológica. Então. O que eu preciso pensar. É. Como persuadir os usuários. A comprar. Um produto. Eu tenho que pensar. No meu site. Não simplesmente. Como uma interface. É. Onde ela tem que funcionar. Onde o usuário precisa clicar. Se mover. Eu tenho que pensar. Na verdade. Na ansia. Que o usuário tem. Por aquele produto. Que eu estou vendendo. Ou o que o usuário espera. Daquele produto. Ou porque ele quer comprar. Ou deseja. Aquele produto. Tá. Tem um artigo bem interessante. Que é o. Sobre amar um produto. Os princípios fundamentais. Eu acho que eu já comentei dele aqui. Tá. Mas. Esse artigo. Novamente. Que fala sobre. A experiência do usuário. Com produtos. Ele fala sobre. Experiências afetivas. Como nós podemos projetar. Uma experiência afetiva. Então. Nesse caso. Eu não estou pensando. Especificamente. Na interface. Do meu site. Eu estou pensando. Na. Na experiência afetiva. Que os usuários têm. Com o produto. Que eu estou vendendo. Tá. Então. Interação fluida. Quer dizer. Conseguir. Utilizar. Ou executar. Uma tarefa. Do início ao fim. Sem interrupções. Tá. É. Muito mais ligada. A questão. Da usabilidade. Nós temos. A questão. Da lembrança. De memória afetiva. Então. Se eu represento. O produto. De forma. Que faça. Com que o usuário. Lembre. De situações. Da vida dele. Ou não. Só simplesmente. Uma foto. Com fundo branco. De repente. Colocar essa foto. Num contexto social. Ou num contexto de uso. Que vai fazer. Que a pessoa. Bata o olho naquilo. E lembre. De alguma coisa. Lembre. De algum momento. Da vida dela. Utilize. Essa memória afetiva. Isso vai incentivar. O usuário. A. Comprar. Um produto. O significado. Simbólico. Social. Quer dizer. Qual. É a sensação. Que o usuário. Vai ter. Ao possuir. Aquele produto. O produto. O status social. Que ele acha. Que aquele produto. Passa. Ou. Quão mais legal. Ele vai se achar. Tendo aquele produto. Para ele. E para as outras pessoas. Com quem. Ele convive. Então. Eu destacar. Elementos. Que demonstrem. O significado. Simbólico. Do produto. Também. É bastante importante. Sobre. O significado. Simbólico. Do produto. Para. Aquela coisa. Que eu falei. Da. Da experiência afetiva. Então. Destacar. Aqueles elementos. Do produto. Que vão. Mostrar. Como. O usuário. Pode. Atingir. Um estado social. Certo. Como aquilo. Pode ser exibido. No contexto social. Do usuário. Certo. É importante. Destacar. Então. Significados. Simbólicos. Dos produtos. Uma outra característica. É. Da. Da. Da experiência afetiva. É o compartilhamento. De valores morais. As pessoas. Compram produtos. Ou. Interagem. Com produtos. Baseado. Na consciência. Ou. Na. Nos valores morais. Que elas possuem. Então. Se. Elas sabem. Que um produto. Tem. Uma certa. Responsabilidade social. Ou. É. Sustentável. É. Isso incentiva. As pessoas. A. Comprar. A. A. Promontar. A. A. interface do meu site, mas pensar na experiência afetiva que os usuários têm com os produtos que eu estou vendendo. E destacar esses elementos que vão causar certo prazer, que vão causar uma certa afetividade com o produto, é um incentivo para que o usuário compre ou consuma esse produto. Livros bacanas de User Experience para sugerir. Uma perguntinha que apareceu aqui do Tiago Oliveira. Existe um livro chamado O Guia para Projetar o X, que é um livro bem interessante. Nessas coisas que eu estou falando aqui, tem o livro que eu já citei do Donald Norman, que é o Design Emocional, porque adoramos ou odiamos as coisas do dia a dia. Tem um livro do Mark Gobeck, que eu também citei, que é o Brand Jam, o Design Emocional na Humanização das Marcas. Tem o outro livro que eu citei, que é o Não Me Faça Pensar. Eu vou pôr no final pelo chat aqui os livros, fica mais fácil. Sobre a interface da loja virtual ser mais clean, eu vou chegar lá, já vou comentar sobre isso. Sobre o Donald Norman, eu vou citar alguns livros dele aqui. Os livros eu vou citar novamente. Bom, no final aí eu coloco os livros no chat, fica mais fácil para vocês. A psicologia dos compradores podem ser divididas em três categorias. Ou como o Donald Norman define nos livros dele sobre design emocional, ele chama isso de níveis de design emocional. E isso é bem importante na hora da gente projetar para e-commerce, que é uma questão mais psicológica. Então o primeiro ponto que a gente pode considerar é o nível de design visceral, né? O primeiro nível emocional seria o visceral. Esse nível, ele está numa etapa mais subconsciente do usuário, né? É aquela primeira reação, é aquele instinto de sobrevivência. Os seres humanos, ele tem um instinto de sobrevivência, que é mais animal, que consegue definir o que é bom ou ruim. Quando você bate o olho numa coisa, você tem aquele primeiro instinto de gostar ou não gostar. Foi o que aconteceu comigo e com o espremedor de limão. Eu bati o olho e gostei. O que eu tinha em casa, eu bati o olho e não gostava. Então é o primeiro instinto, a primeira reação que eu tenho é o nível visceral. Esse nível visceral, ele maximiza a confiança, né? Eu me sinto mais confiante com o produto. Ele diminui a sensação de desordem, ele passa uma ideia de melhor custo-benefício, como foi o meu caso com o espremedor. Dentro disso, eu posso mostrar algumas interfaces de lojas para vocês, como essa que vocês estão vendo. É bonito o layout, tá? Ele está bem organizado, ele está bem elegante, tá? Mas dentro dessa coisa que eu falo dos afetos com produtos, existem a coisa dos afetos positivos e negativos. E a cor preta, ela passa um afeto negativo, tá? Ela não passa uma segurança. A cor branca, ela passa muito mais segurança dentro de uma interface, né? O aspecto mais clean. Muitas opções, tá? Se eu tenho uma loja que não só exibe muitas opções de produtos, como também muitas informações num primeiro destaque dos produtos, isso faz com que o usuário, ele demore para se decidir ou não consiga se decidir. Então eu preciso pautar muito bem os produtos que eu vou exibir ou a forma que eu vou exibir esses produtos. Nunca dando muitas opções para o usuário. Isso não é legal. Isso gera uma sobrecarga cognitiva. Assim como uma interface que é bem poluída com muitas informações ou com informações mal distribuídas ou mal segregadas, quer dizer, mal diferenciadas. Isso faz com que gere uma sensação de confusão no usuário. Isso cria ansiedade, isso cria a necessidade dele se livrar daquilo, sair daquele site, tá? Ou não compreender bem aquilo. Então podemos dizer o quê? Que cores escuras têm relação com afetos negativos. Bom, muitas opções tornam mais difícil a decisão e o design extremamente confuso gera ansiedade, desconfiança e dá a ideia de um ambiente inseguro. Vamos dar uma olhada em algumas outras interfaces. Eu gosto bastante dessa interface de exibição de produto. Ela é bem simples. Ela destaca o produto de uma forma bem realista, com uma foto bem tirada, brilhante, grande. As informações importantes, como a navegação, ou como o call to action, ou como as opções do produto, elas estão bem segregadas, elas não estão misturadas com a imagem do produto. E ela é clean, ela é limpa. Então isso dá uma sensação de segurança e de entendimento cognitivo muito maior. Um dos maiores problemas, se bobear maior do que os problemas de mecanismos de busca dentro do site de e-commerce, são os problemas com imagem. Eu canso de ver e-commerce em que as imagens são amadoras, são tiradas com qualquer câmera. Invistam nas imagens do e-commerce. Contratem fotógrafos, estúdios de fotografia, tirem boas imagens. Imagens realistas, imagens em contextos reais, causam muito mais estímulos nos usuários. Aquela coisa da memória afetiva. Se eu vejo um pedaço de bolo num prato, cortadinho, suculento, isso vai me cativar muito mais do que uma foto simplesmente de um produto jogado a comum. Eu vou voltar esse slide. O que eu estava dizendo com relação a ele, é que um dos maiores problemas que eu vejo em e-commerce, em sites de e-commerce, é a falta de investimento em fotografias. O ser humano é visual, ele tem um instinto visceral, aquela primeira impressão. Então, é importante que vocês investam bem nas fotografias, que vocês contratem fotógrafos, tirem boas fotos, fotos em contextos reais, realitas. Isso vai cativar o usuário a comprar, a consumir aquele produto. Vai remeter o usuário à memória afetiva dele. Então, o visceral, o instinto visceral, um design limpo, aberto, brilhante, passa a sensação de ambiente seguro, a primeira impressão é a que fica e é importante. Imagens realistas remetem à memória afetiva e criam reações positivas aos usuários. Então, é muito importante, na experiência do usuário, se investir em boas fotografias. Um outro nível de design, um outro elemento da psicologia do comprador, é o nível comportamental. Ele tem ligação com o semiconsciente do usuário. É o prazer em fazer uso, em utilizar, em executar uma tarefa. Ele tem ligação com a usabilidade. Ações óbvias e visíveis na interface, reconhecimento ao invés de lembrança, incentivar a ação do usuário. A fordabilidade. A fordabilidade é um termo que é pouco usado na área de usabilidade, mas que ele tem relação com aquilo que é fisicamente possível. Então, eu preciso ter um botão na interface que se pareça com um botão e que não se pareça com um link, por exemplo. Dá a impressão de botão, que é fisicamente possível de ser apertado. Dentro do e-commerce, é importante, por exemplo, no site da Amazon, a área à direita em que eu tenho informações de compra, informações sobre o seu produto, vocês veem que o botão de adicionar o carrinho ou comprar, o Call to Action, ele usa uma cor amarela que se difere dos outros elementos do layout, da interface. O amarelo aí, no caso, é uma cor de choque. Ela é feita para chamar a atenção. É importante que essas chamadas à ação, elas se diferenciem bem dos outros elementos da interface. Eles podem ser grandes, utilizarem cor de choque, mas é bem importante que eles sejam bem segregados, eles se destaquem. Assim como as informações do carrinho de compra. Nós vemos nessa outra interface, que essa coluna lateral, ela tem ali o carrinho de compra com um quadrinho branco. Ele se segrega, ele se diferencia bem na interface. Assim como essa outra interface aqui, eu tenho a exibição ali de botões em azul, que realmente se parecem botões. Não são como os links que eu tenho no breadcrumb mais à esquerda. Então, é importante no nível comportamental, o nível de uso, pensar em inserir elementos visíveis, bem segregados, quer dizer, bem diferenciados, que o usuário consiga compreender separadamente. E óbvios, o Call to Action, o carrinho de compra, essas informações, elas têm que ser bem segregadas, bem diferenciadas, bem destacadas. E a portabilidade, aquela coisa dos elementos fisicamente possíveis de ser realizados. Então, abas que se pareçam com abas, que eu possa trocar de telas, ou botões que se pareçam com botões, que possam ser apertados. O terceiro nível de design ou de psicologia do comprador, é o nível reflexivo. O usuário, ele não compra um produto só porque ele precisa, mas ele compra pelo status que aquilo vai dar nele. A Apple usa muito isso nos seus produtos, no iPhone, no iPod, no iPad. O usuário, ele compra um iPhone, não porque ele precise de um celular daquele. Eu já vi diversas pessoas que têm iPhone e não usam todas as funções. Mas o iPhone, ele passa um status social para a pessoa. Ela tem aquele slogan da Apple, o Think Different. A pessoa, ela parece mais legal, descolada, ela pensa diferente se ela tem um iPhone. Então, a questão do iPhone não é o precisar de um produto daquele, mas o status que vai passar da pessoa, o status social e reflexivo. Então, o nível reflexivo, ele está no nível consciente do usuário, ele pensa, ele reflete sobre aquilo. É duradoura a experiência com o produto, é ligada às memórias afetivas, à experiência que o usuário tem na vida dele. E a autoimagem, é como o usuário quer se projetar. Eu quero parecer mais legal, eu vou comprar um iPhone. São indicadores de confiança, de validação social, é imagético, quer dizer, como o usuário se imagina, como ele quer parecer. Algumas coisas que são importantes nesse nível reflexivo, que o usuário vai pensar, vai avaliar, vai refletir, é exibir sempre políticas de privacidade para que o usuário reflita, se sinta seguro, ele tenha acesso a isso. Mesmo que ele não leia, ele precisa saber que existe uma política de privacidade. Outros elementos são mais ligados à validação social. Se eu tenho depoimentos de usuários que utilizam aquele produto, ou se eu tenho avaliações de usuários, ou se eu tenho comentários de usuários sobre aquele produto, eu vou me sentir muito mais seguro a comprar esse produto. Porque eu vou ver que outras pessoas utilizaram, gostaram, eu tenho uma validação social aí. E a questão da segurança. É muito importante que o usuário se sinta seguro no ambiente de transação dele. Então, aquela coisa de eu mostrar para o usuário o cadeadinho, ou a segurança no processo de compra dos cartões de crédito, o usuário precisa ter esse nível de segurança, ele precisa se sentir seguro. Sobre umas perguntinhas aqui, Júlio Barros, o selo de segurança, acabei de falar, é importante sim o usuário se sentir seguro, precisa posicionar ele de uma forma boa para ele não poluir, não interferir no call to action, mas o usuário precisa visualizá-lo sim. Tá, como trabalhar o emocional quando o meu e-commerce é B2B? E apesar da empresa ter esse lado racional, ela também possui um lado emocional. A empresa, ela anseia chegar num lugar, ela anseia. As empresas hoje, elas se personificam muito, né? E essa personificação das empresas faz com que os usuários vejam as empresas quase como um amigo, uma marca quase como um amigo. É o que o Mark Gaubert fala muito no livro que eu citei, né? De design emocional na humanização das marcas. Então, as empresas, as marcas, elas também têm ensaios emocionais, como se mostrar como uma empresa legal, ou passar uma conscientização de que ela é sustentável, ou de que ela vai passar uma certa segurança, ou de que os produtos são seguros. Então, o processo é mais ou menos parecido. A cor vermelha é escura, mas pelo que eu vejo, ela é bastante usada no comércio, tá? Ela é usada normalmente por ser uma cor de choque, né? Por se destacar dentre as outras cores. Mas não é interessante, por exemplo, usar vermelho num call to action, tá? O vermelho é aquela coisa do pare, não continue. Então, um call to action, um botão de compra, é muito mais interessante usar a cor verde, por exemplo. Siga em frente. Sobre as fotos, o interessante, assim, muita gente está dizendo que as fotos exigem um investimento grande em boas fotografias, tá? Não necessariamente. Você pode contratar não um estúdio de fotografia, mas de repente um fotógrafo, tá? Ou então, mesmo que as fotos sejam mais amadoras, vocês procurarem colocar ela num contexto mais interessante. Ao invés de eu colocar, por exemplo, uma camiseta num fundo branco, Eu posso colocar uma pessoa vestida com a camiseta. Isso não vai exigir lá grande investimento na fotografia, tá? Você pode pegar um amigo que tem um sorriso bonito, colocar ele ali vestido com a camiseta, tirar a foto. Isso é um exemplo, tá? Ou entre as fotos do produto, colocar a foto de uma pessoa segurando ou utilizando o produto, tá? Mesmo que você não contrate um fotógrafo, isso vai colocar a foto dentro de um contexto social, de uso, né? Vai remeter à memória afetiva do usuário. Tá, o site da Netshoes é uma bagunça, mas eles vendem muito, tá? A Netshoes, ela é pioneira no segmento de esporte e ela basicamente domina esse segmento de esporte, tá? A Netshoes, inclusive, ela tem uma rede. Por exemplo, os sites dos times de futebol que existem, as lojas oficiais dos times de futebol, são todas gerenciadas pela Netshoes. Então, assim, a Netshoes, ela domina esse segmento. Então, o fato dela ser a maior empresa nesse segmento, dela fazer boas entregas, faz com que ela passe uma segurança para o usuário. Então, a Netshoes, ela tem questões que vão além da usabilidade, além da arquitetura de informação. Como eu falei, a usabilidade, ela não é o quesito mais importante, tá? A Netshoes, ela consegue fazer com que outros elementos, como serviço, atendimento, ou seja lá o quê, ou mesmo dominar esse mercado esportivo, faz com que os usuários procurem ela e se sintam mais seguros nela, tá? O lance do selo certificado no topo, mais junto ao topo. Eu acho interessante o certificado de segurança mais próximo ao Call to Action, que é onde o usuário vai realizar a compra, ou exatamente, na verdade, na hora do processo de compra. Quer dizer, onde o usuário vai inserir cartão de crédito e tudo mais. O logo é verde. Você pode fazer o uso de uma cor, como o amarelo, de repente. O verde é o mais indicado para o Call to Action, tá? De repente, você usar um tom diferente de verde. E é importante realizar testes A-B, tá? Ou você pode colocar o botão não só na cor verde, mas com sombra, com uma borda, de alguma forma que se diferencie, que segregue bem, que salte aos olhos do usuário aquele botão. Outra perguntinha. Montar um estúdio caseiro vale a pena? Vale a pena sim. É o que eu falei. Desde que você adquira um certo conhecimento em fotografia, e consiga produzir imagens melhores, ou em contexto de uso, ou em contexto social, vale a pena. É um e-commerce voltado para deficientes físicos, onde a grande parte dos usuários não gostam de ser sentados em cadeira de rodas, não gostam de se ver sentados em cadeira de rodas. Como seria a questão de mostrar o produto de forma mais humanizada? Nesse caso, você precisa entender muito bem o seu público. Fazer entrevistas com usuários deficientes, conversar com eles. Existem diversos tipos de deficiência. E você precisa entender do próprio usuário o que ele, como ele gosta de se ver, e como ele não gosta de se ver. A própria coisa de conversar com cadeirantes e perguntar como eles gostam de se ver. Nesse caso, além de ter um site com acessibilidade boa, você não pode fugir de conversar com o usuário e pesquisar bem os anseios do usuário. A busca interna da Roma é interessante. Ser parecida com a do Google? O Google é referência. Eu não preciso fazer parecida, mas o Google é referência em busca. Então, segue aquela coisa que eu falei da convenção de interface. Elementos que o usuário já compreende muito bem. Ok? Vou voltar aqui para os slides. Eu estava falando, então, no nível de design reflexivo. A questão do selo de segurança são importantes, sim. Principalmente na hora do processo de compra, onde o usuário vai inserir cartão de crédito. Mas também é importante ali perto do call to action para o usuário, antes mesmo de pensar em fazer a compra, já se sentir seguro. Então, o nível reflexivo, essa coisa de mostrar para o usuário que ele vai ter uma privacidade dos dados, referência e depoimento de outros compradores, garantir que as transações são seguras. Isso tudo é muito importante para o nível reflexivo. Quer dizer, o usuário vai pensar, ele vai avaliar aquela compra. Bom, um overview geral aí da questão tanto de experiência do usuário no nível mais técnico, usabilidade, convenções de interface, design de interface, arquitetura de informação, e o nível de experiência que normalmente é ignorado por quem desenvolve ou por quem começa um negócio, um e-commerce, que é o nível emocional. Pensar no produto como a porta de entrada para a experiência dos usuários. Pensar no lado humano, no lado emocional. Então, algumas conclusões aqui rapidamente. O e-commerce se beneficia de uma perspectiva de longo prazo sobre o ciclo de venda completo. Isso quer dizer o quê? A forma que o usuário encontra o site no Google já é experiência de compra. A forma que o usuário navega no site já é uma experiência de compra. O atendimento que ele recebe, a entrega, a embalagem, a rapidez de entrega, tudo isso faz parte da experiência de compra. O feedback que ele pode ter, se ele recebeu aquele produto, o atendimento no telefone, tudo isso é uma experiência de compra. Então, a experiência tem uma perspectiva de longo prazo. Você tem que pensar não só na interface, a experiência com o produto, ela vai além da experiência do usuário na hora de interagir com a interface. A estratégia do produto Transmedia deve ir além do site principal e abranger um site móvel. Hoje, muita gente, eu mesmo, eu já acessei muitos e-commerce pelo meu celular ou pelo iPad e tive grandes problemas. Então, hoje, o próprio Google, ele recomenda os sites responsivos, quer dizer, que se adaptam ao dispositivo, o conteúdo se adaptando ao dispositivo e faz com que, inclusive, o Google dá pontuação nos resultados de busca, quer dizer, é bom para o SEO, para a otimização de buscas, que o seu site seja responsivo, que ele se adapte bem aos dispositivos e forneça aos usuários essa acessibilidade. Pensar numa boa estratégia de newsletter que não vire um spam e um bom atendimento do cliente, incluindo boas mensagens de confirmação, se ele recebeu o produto ou que o produto está sendo enviado ou que o processo de pagamento já foi processado. Isso tudo é muito importante. E o mais importante dentro disso tudo que eu falei para vocês, nós estamos vendendo produtos para pessoas que tomam decisões movidas por emoções. Então, eu tenho que pensar nesse lado humano, nesse lado emocional, no que o usuário espera, de fato. E, dessa forma, devemos humanizar nosso processo, humanizar nossa marca, nossos paradigmas, perspectivas, dentro do nosso projeto, dentro do nosso negócio, dentro da nossa visão de negócio, vamos assim dizer. Bom, gente, é isso. Algumas referências de pesquisa sobre esse assunto, referências que eu utilizei, inclusive, para essa apresentação. E-commerce usability é um relatório sobre e-commerce, sobre usabilidade e e-commerce, criado pelo Nielsen Norman Group. Vocês, digitando isso no Google, vocês acham? Ele tem um post falando sobre isso no site do Nielsen Norman Group, assim como um PDF, para vocês fazerem o download. Emotional Design, Why We Love Your Hate Everyday Things, que é o livro Design Emocional, Porque Amamos ou Odiamos as Coisas do Dia a Dia, que é do Donald Norman, que eu citei. Design for E-Commerce, uma apresentação do Ross Johnson, que explica muito bem essa coisa do design emocional no e-commerce. O artigo que eu citei bastante aqui sobre a relação afetiva com os produtos, que é o Sobre Amar um Produto, Os Princípios Fundamentais, por Beatriz Russo e Paul Hackerts. E eu tenho o blog também, que é o Xblog. Eu vou digitar o endereço dele aqui no chat. O xblog, o xdesign.blog.br é o meu blog sobre User Experience, Usabilidade, Arquitetura de Informação. Tem diversos artigos interessantes lá, sobre esses temas que eu comentei com vocês. Meu usuário no Twitter é do Agni, para quem quiser me seguir aí e trocar uma ideia comigo posteriormente. Além dessas referências aí, os livros que eu comentei. Tem o o Brand Jam, o Design Emocional na Humanização das Marcas. Tem o Não Me Faça Pensar. Que é um livro mais sobre Usabilidade, Convenções de Usabilidade. Que mais? O próprio livro Design Emocional, como eu citei. Quem quiser mais referências de livros, de cabeça eu não lembro de muitos, mas me manda no Twitter uma mensagem, aí novamente o meu usuário, me manda uma mensagem no Twitter que eu passo uma lista de livros, de indicações de livros. Pode me mandar o e-mail também pelo Twitter, que eu posso mandar um e-mail para vocês com referências de livros. Existem muitos livros sobre experiência do usuário interessantes. E de cabeça eu não vou lembrar todos mesmo, mas eu posso recomendar todos para vocês aí pelo Twitter. Fica mais fácil da gente interagir. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Encerraram-se as perguntas. Gente, queria agradecer a presença virtual de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida ou qualquer necessidade de bater um papo aí, me manda no Twitter e a gente vai conversando. Tá certo? Brigadão aí para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.